OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa LIVRO 3 TIRTA IATRA PARVA CAPÍTULO 132 Ashtavakra, filho do discípulo de Udhalaka. Pai derrotado em controvérsia com Vandim e afogado. Lomaza disse, Vê aqui, ó o senhor de homens, o Eremitério sagrado de Svetaketu, filho de Udhalaka, cuja fama como um perito nos mantras sagrados está tão amplamente espalhada sobre a terra. Este Eremitério é agraciado com coqueiros. Aqui Svetaketu contemplou a deusa Sarasvati em forma humana, e falou a ela, dizendo, que eu seja dotado do dom da palavra. Naquele Uga, Svetaketu, o filho de Udhalaka, e Ashtavakra, o filho de Kaoda, que tinham um com o outro a relação de tio e sobrinho, eram os melhores daqueles familiarizados com as tradições sagradas. Aqueles dois brâmanes, de energia inigualável, tio e sobrinho, entraram no solo sacrifical do rei Janaka e lá derrotaram Vandim em uma discussão. Cultua, ó o filho de Kunt, com teus irmãos, o Eremitério sagrado dele que teve como neto Ashtavakra, que mesmo quando era uma mera criança foi a causa de Vandim ser afogado em um rio, depois de tê-lo derrotado em uma disputa literária. E o Dishitira disse, Conta-me, ó Lomasa, tudo sobre o poder desse homem que derrotou Vandim dessa maneira. Porque ele nasceu como Ashtavakra torto em oito partes de seu corpo. Lomasa disse, O sábio Udhalaka tinha um discípulo chamado Kaoda de Paixões Subjugadas, e totalmente dedicado ao serviço ao seu preceptor e que tinha continuado seus estudos por longo tempo. O Brahman lhe serviu ao professor por muito tempo, e o preceptor, reconhecendo o seu serviço, deu-lhe a sua própria filha, sujata, em casamento, assim como um domínio sobre os chastras. E ela ficou grávida, radiante como fogo. E o embrião dirigiu-se ao seu pai enquanto empenhado em leitura, Ó pai, tu tens estado lendo toda a noite, mas de tudo isso a tua leitura não me parece estar correta. Mesmo em meu estado fetal eu, pela tua graça, me tornei versado nos chastras e nos vedas com seus vários ramos. Eu digo, ó pai, que o que provém da tua boca não está correto. Assim insultado na presença de seus discípulos o grande sábio com raiva amaldiçoou seu filho no útero, dizendo, Por que tu falaste dessa maneira enquanto ainda no útero, portanto tu serás torto em oito partes do corpo? A criança consequentemente nasceu torta, e o grande sábio foi desde então conhecido pelo nome de Ashtavakra. Assim sendo, ele tinha um tio chamado Svetaketu que tinha a mesma idade que ele. Atormentada pelo crescimento da criança no útero, sujata, desejosa de riquezas, cativando seu marido que não tinha riquezas, lhe disse em particular, Como eu lhe darei, ó o grande sábio, o décimo mês da minha gravidez tendo chegado. Tu não tens capital pelo qual eu possa me desembaraçar das necessidades, depois de eu dar à luz. Assim abordado por sua mulher, Kaoda foi até o rei Janaka em busca de riquezas. Lá ele foi derrotado em uma controvérsia por Vandim, bem versado na ciência de argumentação, e em consequência foi submerso em água. E sabendo que seu genro tinha sido derrotado em uma controvérsia por Vandim e feito ser afogado por ele, o Dalaka falou para sua filha sujata, dizendo, Tu manterás isso em segredo de Ashtavakra. Ela consequentemente seguiu seu conselho, assim Ashtavakra, quando nasceu, não ouviu nada sobre o assunto. E ele considerava o Dalaka como pai e Svetaketu como irmão. E quando Ashtavakra estava no seu décimo segundo ano, Svetaketu um dia viu o primeiro sentado no colo de seu pai. E por causa disso ele puxou-o pela mão, e após Ashtavakra começar a chorar ele lhe disse, Este não é o colo do teu pai. Essa notícia cruel foi direto ao coração de Ashtavakra e aquilo o magoou muito. Ele foi para casa e questionou sua mãe dizendo, Onde está o meu pai? Então o sujata que estava muito aflita por causa da sua pergunta, e receando uma maldição, contou-lhe tudo o que tinha acontecido. E tendo ouvido tudo o Brahman disse ao seu tio Svetaketu, Vamos ao sacrifício do rei Janaka, no qual há muitas coisas maravilhosas para serem vistas. Lá nós escutaremos a controvérsia entre os Brahmanes e compartilharemos de comida excelente. Nosso conhecimento também aumentará. A recitação dos Vedas sagrados, é agradável de ouvir e é repleta de bênçãos. Então Andos, tio e sobrinho, foram ao sacrifício esplêntido, do rei Janaka. E ao ser expulso da entrada Ashtavakra encontrou o rei e dirigiu-se a ele nas seguintes palavras. Capítulo 133 Ashtavakra ganha admissão a Vandim por responder questões. Trovão, relâmpago, miséria, morte. Auriga vento, nuvem e omente. Peixe igual ser masculino sempre consciente. O ovo não se move quando produzido. Pedra, nenhuma essência como uma alma que renunciou à conexão com o corpo. O rio aumenta por sua própria velocidade, como o coração de um Yogi. Ashtavakra disse, quando nenhum Brahman é encontrado no caminho, o caminho pertence ao cego, ao surdo, às mulheres, transportadores de carga, e ao rei respectivamente. Mas quando um Brahman é encontrado no caminho, este pertence a ele somente. Então o rei disse, eu dou o privilégio de entrar. Portanto, entra por qualquer caminho que tu queiras. Nenhum fogo mesmo muito pequeno deve ser desprezado. Até o próprio Indra se curva aos Brahmanes. Nisto Ashtavakra disse, nós viemos, ó soberanos de homens, para testemunhar a tua cerimônia sacrifical e a nossa curiosidade, ó o rei, é muito grande. E nós viemos aqui como convidados. Nós queremos a permissão da tua ordem para entrar. E, ó o filho de Indra Blumna, nós viemos, desejosos de ver o sacrifício, e para encontrar o rei Janaka e falar com ele. Mas o teu guarda nos impede e por isso a nossa raiva nos queima como febre. O guarda disse, nós cumprimos as ordens de Vandim. Ouve o que eu tenho a dizer. Meninos não têm permissão para entrar aqui e são somente os Brahmanes idosos eruditos que são permitidos entrar. Ashtavakra disse, se essa é a condição, ó o sentinela, que a porta é aberta só para os que são idosos, então nós temos o direito de entrar. Nós somos idosos e nós temos cumprido votos sagrados, e possuímos energia proveniente do saber védico. E nós temos servido aos nossos superiores e subjugado as nossas paixões e também obtivemos proficiência em conhecimento. É dito que nem meninos não devem ser desprezados, pois o fogo, embora seja pequeno, queima o ser tocado. O guarda respondeu, ó o Brahmane jovem, eu lhe considero um garoto, e portanto recita, se você sabe, o verso que demonstra a existência do ser supremo, e adorado pelos sábios divinos, e que, embora composto de uma letra, ainda é multifário. Não te gabes inutilmente. Homens eruditos são realmente muito raros. Ashtavakra disse, crescimento verdadeiro não pode ser inferido do mero desenvolvimento do corpo, como o crescimento dos nós da árvore salmali não podem significar sua idade. É chamada de adulta aquela árvore que, embora fina e baixa, dá frutos. Mas aquela que não dá frutos não é considerada como adulta. O guarda disse, meninos recebem instrução dos velhos e eles também com o tempo envelhecem. O conhecimento certamente não é obtenível em um tempo curto. Portanto então o sendo uma criança tu falas como um homem velho? Então Ashtavakra disse, uma pessoa não é velha porque sua cabeça é cinzenta. Mas os deuses consideram como velho aquele que, embora uma criança em idade, é possuidor de conhecimento. Os sábios não declaram que o mérito de um homem consistia em idade, ou cabelo cinzento, ou riqueza, ou amigos. Para nós é grande aquele que é versado nos verdas. Eu vim aqui, ó o porteiro, desejoso de ver Vandine na corte. Vá e informa ao rei Janaka, que tem uma guirlanda de lótus em seu pescoço, que eu estou aqui. Tu hoje me verás entrar em uma disputa com os homens eruditos, e derrotar Vandine em uma controvérsia. E quando outros tiverem sido silenciados, os brâmanes de conhecimento desenvolvido, e o rei também com seus sacerdotes principais darão testemunho da qualidade superior ou inferior das minhas capacidades. O guarda disse, como podes tu, que está somente no teu décimo ano, esperar entrar neste sacrifício, no qual são admitidos só homens eruditos e educados? Eu, no entanto, tentarei alguns recursos para a tua entrada. Tenta tu mesmo também. A Xtavakra então dirigindo-se ao rei disse, ó o rei, ó o principal da linhagem de Janaka, tu és o soberano supremo e todo o poder jaz em ti. Nos tempos antigos, o rei Ayati era o celebrante de sacrifícios. E, na época presente, és tu que és o realizador deles. Nós ouvimos que o erudito Vandine, depois de derrotar em debate e homens peritos em discussão, faz com que eles sejam afogados por criados leais empregados por ti. Sabendo disso, eu vim perante esses brâmanes para expor a doutrina da unidade do ser supremo. Onde está Vandine agora? Diz-me para que eu possa me aproximar dele e destruí-lo, assim como o sol destrói as estrelas. Nisto o rei disse, tu esperas derrotar Vandine, ó o brâmane, não conhecendo o seu poder de palavra. Podem aqueles que estão familiarizados com seu poder falar como tu falas? Ele tem sido testado por brâmanes versados nos verdas. Tu esperas vencer Vandine, só porque tu não conheces seus poderes de discurso. Muitos brâmanes têm caído diante dele, assim como as estrelas diante do sol. Desejosas de derrotá-lo, pessoas orgulhosas de sua erudição perdem sua glória ao aparecerem perante ele, e se retiram de sua presença sem mesmo ousarem falar com os membros da Assembleia. A Xtavakra disse, Vandine nunca entrou em disputa com um homem como eu, e é por isso somente que ele se considera como um leão, e circula rugindo como um. Mas hoje me encontrando ele já será morto, assim como uma carroça na estrada, da qual as rodas foram desarranjadas. O rei disse, é um homem realmente erudito só aquele que compreende o significado da coisa, que tem trinta divisões, doze partes, vinte e quatro juntas, e trezentos e sessenta raios. A Xtavakra disse, que aquela roda sempre movente que tem vinte e quatro juntas, seis cudos, doze circunferências e sessenta raios te proteja. 14. O rei disse, quem entre os deuses possui aqueles dois que seguem juntos como duas éguas unidas a um carro, e se movem como um falcão, e o que também eles geram? A Xtavakra disse, que Deus, ó o rei, impeça a presença desses dois trovão e relâmpago ou miséria e morte em tua casa, sempre, até na casa de teus inimigos. 15. Ele que aparece, tendo o vento como a origa, nuvem ou a mente, os gera, e eles também o produzem. 16. Nisto o rei disse, o que é que não fecha os olhos mesmo quando dorme, o que é que não se move, mesmo quando nasce, o que é que não tem coração, e o que cresce constante com sua própria velocidade? 17. A Xtavakra disse, é um peixe o ser masculino que está sempre consciente que não fecha as pálpebras quando dorme, é um ovo que não se move quando produzido. 18. É a pedra-alma que abandonou a relação com um corpo que não tem coração, e é um rio-coração de um yogi que cresce com sua própria velocidade. 14. Essa é a roda do tempo, medido de acordo com os ciclos solares, lunares e astrais. A consideração da resposta de a Xtavakra é esta, que os atos meritórios realizados em momentos apropriados, durante a revolução dessa roda do tempo, te protejam. 18. O rei disse, parece, ó o possuidor de energia divina, que tu não és um ser humano. Eu não te considero um menino, mas um homem maduro, não há outro homem que possa se comparar a ti na arte do discurso. Eu portanto te dou admissão. Lá está Vandim. Capítulo 134 A Xtavakra derrota Vandim em discussão aumentando 1, 2, 3, até 13. A Xtavakra disse, ó o rei, ó o líder de legiões ferozes, nesta assembleia de monarcas de poder inigualável que se reuniram eu sou incapaz de encontrar Vandim, chefe dos controversistas. Mas eu estou procurando por ele, assim como alguém procura um cisne em uma vasta extensão de água. Ó o Vandim, tu te consideras como o principal dos controversistas. Quando entretanto te engajares comigo em aposta, tu não serás capaz de fluir como a correnteza de um rio. Eu sou como um fogo totalmente flamejante. Fica silencioso diante de mim, ó o Vandim. Não despertes um tigre adormecido. Saibas que tu não escaparás não picado depois de pisar na cabeça de uma cobra venenosa, que lambeu os cantos da boca com a língua, e que foi machucada pelo teu pé. Aquele homem fraco que, em orgulho de força, tenta desferir um golpe em uma montanha só consegue ferir suas mãos e unhas, mas nenhum ferimento é deixado na própria montanha. Como as outras montanhas são inferiores à Mainaca, e como o Bezerro são inferiores ao Boi, assim todos os outros reis da Terra são inferiores ao Senhor de Mitila. E como o Indra é o principal dos Celestiais, e como o Ganges é o melhor dos rios, assim só tu és, ó o rei, o maior dos monarcas. Ó o rei, faz Vandim ser trazido à minha presença. Lomasa disse, dizendo isso, ó Uyubishtira, furioso com Vandim, Ashtavakra se introvejou na Assembleia, e dirigiu-se a ele nestas palavras, Responde às minhas perguntas, e eu responderei as tuas. Nisto Vandim disse, um único fogo brilha em várias formas, um único sol ilumina este mundo inteiro, um único herói, Indra, o Senhor dos Celestiais, destrói inimigos, e um único Yama é o Senhor dos Pitris. 15. Ashtavakra disse, os dois amigos, Indra e Agni, sempre se movem juntos, os dois sábios celestes são Narada e Parvata, gêmeos são os Asvin e Kumaras, dois é o número das rodas de um carro, e é como um par que marido e mulher vivem juntos, como ordenado pela divindade. 16. Vandim disse, três espécies de seres nascidos são produzidas por ações, os três Vedas juntos, 16. Realizam o sacrifício Vajapéia, em três tempos diferentes os Advaríos iniciam ritos sacrificais, três é o número de palavras, e três também são as luzes divinas. 17. Ashtavakra disse, quatro são os Ashramas dos Brahmanes, as quatro classes realizam sacrifícios, quatro são os pontos cardeais, quatro é o número de cartas, e quatro também, como é sempre sabido, são as pernas de uma vaca. 18. Vandim disse, cinco é o número de fogos, cinco são as bases da métrica chamada punk, cinco são os sacrifícios, cinco madeixas, é dito nos Vedas, há nas cabeças das Apsaras, e cinco rios sagrados são conhecidos no mundo. 19. Ashtavakra disse, seis vacas, é afirmado por alguns, são pagas como gratificação na ocasião de fixar o fogo sagrado, seis são as estações pertencentes à roda do tempo, seis é o número dos sentidos, seis estrelas constituem a constelação Kirtika, e seis, isto é encontrado em todos os Vedas, é o número do sacrifício sabiasca. 20. Vandim disse, sete é o número dos animais domesticados, sete são os animais selvagens, sete versos são usados ao completar um sacrifício, sete são os rixes, sete formas de prestar homenagem são existentes no mundo, e sete, é sabido, são as cordas da vina. 21. Ashtavakra disse, oito são as sacolas que contêm uma centena, oito é o número das pernas do saraba, que mata leões para servirem de alimento, oito vasos, como sabemos, estão entre os celestiais, e oito são os ângulos do Yupaposte, em todos os ritos sacrificais. 22. Vandim disse, nove é o número dos mantras usados ao acender o fogo em sacrifícios para os pitris, nove são as funções designadas nos processos de criação, nove letras compõem a base da métrica Vriati, e nove também é sempre o número dos algarismos em cálculo. 23. Ashtavakra disse, dez é citado como um número de pontos cardeais, que são conhecidos dos homens neste mundo, dez vezes cem compõem mil, dez é o número de meses em cujo tempo as mulheres dão à luz, e dez são os professores do conhecimento verdadeiro, e dez, os que têm ódio dele, e dez além disso são aqueles capazes de aprendê-lo. 24. Vandim disse, onze são os objetos desfrutáveis pelos seres, onze é o número de upas. 25. Ashtavakra disse, doze meses compõem o ano, doze letras vão na composição de uma base da métrica chamada Jagati, doze são os sacrifícios menores, e doze, segundo os eruditos, é o número dos aditias. 26. Vandim disse, o décimo terceiro dia lunar, é considerado o mais auspicioso, treze ilhas existem sobre a terra. 27. Lomasa disse, tendo ido até aqui, Vandim parou. Imediatamente Ashtavakra forneceu a última metade dos Loka. Ashtavakra disse, treze sacrifícios são presididos por Kese, e treze são devorados por Atishandas, as métricas mais longas do Veda. 28. E vendo Ashtavakra falando e o filho de Suta silencioso, e pensativo, e de cabeça baixa, a assembleia irrompeu em um longo tumulto. E quando o tumulto assim surgiu no sacrifício esplêntido, realizado pelo rei Janaka, os brahmanes, bem satisfeitos e com mãos unidas, se aproximaram de Ashtavakra e começaram a lhe prestar homenagem. 29. Ashtavakra voltou para o seu próprio Eremitério Excelente, na companhia de seu tio. Então, na presença de sua mãe, seu pai dirigiu-se a ele, dizendo, ó o filho, entra rapidamente neste rio, Samanga. Então Ashtavakra disse, antes disso, este homem, derrotando os brahmanes em discussão, costumava lançá-los à água. Que Vandim hoje encontre o mesmo destino. Agarrem-no e afoguem-no em água. Vandim disse, ó o Janaka, eu sou o filho do rei Varuna. Simultaneamente com o teu sacrifício, lá também começou um sacrifício que se estende por 12 anos. É por isso que eu tenho despachado os principais brahmanes para lá. Eles foram testemunhar o sacrifício de Varuna. Vê! Lá estão eles voltando. Eu presto homenagem ao venerável Ashtavakra, por cuja graça hoje eu me unirei àquele que me gerou. Ashtavakra disse, derrotando os brahmanes, ou por palavras ou sutileza, Vandim os lançava nas águas do mar. Aquela verdade védica que ele suprimiu por argumentos falsos, hoje eu resgatei por força do meu intelecto. Agora que os homens sinceros julguem. Como Agni, que conhece o caráter do bom e do mal, deixa intocados por seu calor os corpos daqueles cujos projetos são honestos, e é assim parcial com eles. Assim os bons homens julgam as afirmações de meninos, embora carecendo do poder de discurso, e são dispostos favoravelmente em relação a eles. Oh Janaka, Tu ouviste as minhas palavras, como se tivesse sido confundido, por teres comido o fruto da árvore Sleishmataki. Oh Alizonja roubou a tua sabedoria, e por isso é que embora perfurado pelas minhas palavras, como um elefante pelo gancho, tu não as ouviste. Janaka disse, ouvindo as tuas palavras eu as considero como excelentes e sobre-humanas. A tua forma também permanece e manifesta como sobre-humana. Como tu hoje derrotaste Vandim em discussão eu o coloco à tua disposição. Ashtavakra disse, Oh o rei, Vandim, permanecendo vivo, não servirá a nenhum propósito meu. Se seu pai é realmente Varuna, que ele seja afogado no mar. Vandim disse, Eu sou o filho do rei Varuna. Eu portanto não tenho medo de ser afogado. Exatamente neste momento Ashtavakra verá seu pai perdido há muito, Kaoda. Lumaza disse, Então ergueram-se diante de Janaka todos os brahmanes. Depois de terem sido devidamente adorados pelo magnânimo Varuna. Kaoda disse, É por isso, Oh o Janaka, que os homens rogam por filhos, por realizarem ações meritórias. Aquilo no qual eu falhei foi realizado por meu filho. Pessoas fracas podem ter filhos dotados de força, tolos podem ter filhos inteligentes, e o analfabeto pode ter filhos possuidores de sabedoria. Vandim disse, É com teu machado afiado, Oh o monarca, que até e ama corta as cabeças de inimigos. Que a prosperidade te acompanhe. Neste sacrifício do rei Janaka, os principais hinos relativos aos ritos Ucta estão sendo cantados, e o suco Soma também está sendo bebido adequadamente. E os próprios deuses, pessoalmente e com corações alegres, estão aceitando as suas porções sagradas. Lomasa disse, Quando os brahmanes tinham se erguido em esplendor intensificado, Vandim, recebendo a permissão do rei Janaka, entrou nas águas do mar. E então Ashtavakra adorou seu pai, e ele mesmo também foi adorado pelos brahmanes. E tendo assim derrotado o filho de Suta. E consequentemente ele entrou na água. E quando ele mergulhou debaixo da água todos os seus membros tortos foram imediatamente endireitados. E daquele dia em diante este rio veio a ser chamado de Samanga e ela o rio tornou-se dotada das virtudes de purificar os pecados. Aquele que se banhar nela ficará livre dos seus pecados. Portanto, ó Uyudistira, desce ao rio com teus irmãos e esposa, e realiza tuas abluções. Ó o filho de Kunt, ó o descendente da linhagem de Ajamida, vivendo felizmente e alegremente neste local junto com teus irmãos e os brahmanes, tu realizarás comigo outros atos de mérito, estando aplicado em boas ações. 15. Ashtavakra foi ao sacrifício de Janaka com o objetivo de provar a unidade do Ser Supremo. Vandim se utiliza de vários sistemas de filosofia para combater seu oponente. Ele começa com o sistema budista. A forma do diálogo é única na literatura sendo-a de enigmas, e o significado latente está oculto de um modo estranho sob a aparência de combinações de coisas pueris e heterogêneas. Vandim abre a discussão por dizer que como um número de todos esses é um, assim só o intelecto é o senhor, líder e guia dos sentidos. 16. Há uma revelação védica que duas aves vivem juntas em uma árvore como amigas, uma delas come os frutos e a outra olha para a primeira. Disso é evidente que dois são os senhores, líderes, e guias dos sentidos. Que há uma segunda faculdade além do intelecto também é provado pelo fato de que no sono quanto o intelecto está inativo aquela faculdade continua em ação, pois se não fosse assim nós não poderíamos nos lembrar de termos dormido, nem ligar o estado após acordar com aquele que precedeu o sono. Consequentemente por citar o número 2 Ashtavakra afirma que além do intelecto há outra faculdade, consciência, e que esses dois são juntos os senhores, líderes e guias dos sentidos e que eles agem juntos como Indra e Agni, etc. 17. Ao citar o número 3 Vandim quer dizer que como são as ações que produzem os três tipos de seres nascidos, etc., assim as ações são supremas e que tudo mais, seja intelecto somente ou intelecto e consciência juntos, são subservientes as ações. 18. Ashtavakra aqui explica a tese de que mesmo que as ações sejam supremas, ainda assim quando o quarto ou ser supremo se manifesta na alma, ela não tem mais necessidade de ações. 19. Por trazer a série Kuin Kenal Vandim deseja afirmar que os cinco sentidos são competentes para conhecer os seus respectivos objetos e que além desses sentidos e seus objetos não há outro sentido para perceber nem outro objeto de percepção. 20. Além dos cinco sentidos, Ashtavakra argumenta por um sentido adicional, isto é, a mente, e consequentemente cita o número 6. 21. Vandim admite a existência dos seis sentidos, mas diz que a alma experimenta a felicidade e tristeza através deles assim como através do intelecto. 22. Ashtavakra sugere um oitavo elemento, o conhecimento do ego. 23. Cada uma das três qualidades existência, impureza e ignorância de Prakriti é a causa passiva ou material do mundo, se misturando com cada uma das três qualidades correspondentes de Pradhana à causa ativa ou espiritual do mundo em várias proporções produz a ordem mundana das coisas. Dessa maneira é provada a eternidade de Prakriti ou natureza e é também estabelecida a doutrina da dualidade. 24. Prakriti não cria realmente. É o Ser Supremo que através do instrumento da ilusão em contato com os dez órgãos isto é, os cinco órgãos de locomoção e os cinco órgãos dos sentidos manifesta o sistema de coisas. 25. Prakriti portanto não tem existência real, sua existência é só aparente na real existência da alma. 11 são as mudanças do estado natural relativo àqueles que têm vida, e 11 são os rudras entre os deuses no céu. 25. Ashtavakra disse, 12 meses compõem o ano, 12 letras vão na composição de uma base da métrica chamada Jagati, 12 são os sacrifícios menores, e 12, segundo os eruditos, é o número dos adictias. 26. Vandim disse, o décimo terceiro dia lunar é considerado o mais auspicioso, 13 ilhas existem sobre a terra. 25. Ilpas estacas, postes aqui significam sentimentos, etc, que mantém os homens atados ao mundo. 26. Vandim quer dizer que a alma não é essencialmente livre dos grilhões de alegria e tristeza que surgem dos onze objetos de percepção. 27. Neste mundo todos os homens estão sujeitos à alegria e tristeza. Nós também sabemos que há rudras no céu. 26. A alma suprema não afetada por alegria e tristeza realmente existe, mas sua existência. 27. A existência não é capaz de ser provada, nem pode o ignorante percebê-la alguma vez. Os homens alcançam aquela condição através destes doze, isto é, virtude, veracidade, autodomínio, penitências, benevolência, moderação, clemência, isenção de inveja, sacrifício, caridade, concentração e controle sobre os sentidos. 27. De acordo com alguns esforços, para alcançar a imansidade, Emancipação, podem ser bem sucedidos, não neste mundo, mas no mundo de Brahma. Outros dizem que para esse fim um yoga especial é necessário. Por apresentar os objetos totalizando 13, Vandim expõe a opinião que a virtude e etc. não são suficientes para propósitos de emancipação, mas que hora e local apropriados também são essenciais. 28. Ashtavakra conclui por citar o mesmo número 13. A alma, que é essencialmente livre, fica sujeita à alegria e tristeza através dos 13, isto é, os dez órgãos de locomoção e percepção, e intelecto, mente e egoísmo. Mas atixanadas, isto é, aqueles que superaram a ignorância, ou seja, os doze, virtude etc., destroem esses 13 e isso é emancipação. 29. Su significa excelente, e o ta, sacrifício. O composto consequentemente significa, realizador de sacrifício excelente.